Bom dia Tileone, estamos na Praça do Povo, centro de Capelinha, esta cidade que desponta no Vale do Jequitionha e que vive a expectativa do seu centenário. Uma grande programação festiva está sendo preparada. Vamos conhecer a nossa bela cidade. Além do centenário da cidade, outro motivo da comemoração é o grande desenvolvimento socioeconômico do município nos últimos 30 anos, notadamente pela implantação e expansão da produção cafeeira e do eucalipto. Essas duas culturas tornaram-se as principais bases econômicas de Capelinha, sobretudo como fontes de riquezas e geração de emprego e renda. A cafeicultura, principalmente, trouxe novos ares de desenvolvimento ao município, inclusive atraindo investidores do sul de Minas e de São Paulo. Apesar de localizada no Vale do Jequitionha, região considerada pobre em vários aspectos, Capelinha apresentava alguns diferenciais. Altitude superior a 900 metros, temperatura média de 25 graus, chuvas abundantes, terras férteis e mão de obra disponível. Outro setor que apresentou grandes avanços foi o comércio. Hoje, são mais de 600 estabelecimentos em atividades. Segundo dados da Associação Comercial de Capelinha, a cidade registra a abertura de uma nova empresa a cada dois dias. E o comércio local gera cerca de 3 mil empregos diretos. Capelinha conquistou o título de Cidade do Café e da Madeira e passou a ser considerada como polo regional, atraindo consumidores de cidades vizinhas como Aricanduva, Angelândia, Água Boa, Veredinha, Turmalina, Minas Novas e Itamarandiba, entre outras. Segundo dados do IBGE, Capelinha, detentora do primeiro lugar em renda per capita e segundo lugar em PIB, só perde para Diamantina, entre os 86 municípios do Vale do Jequitonha. Capelinha possui cinco agências bancárias. Nos últimos dois anos, Capelinha registrou a construção de mais de 500 residências através do programa Minha Casa Minha Vida e de mais de 30 empresas do setor da construção civil, significando a construção de uma nova moradia a cada dia. Outros aspectos confirmam o elevado grau de crescimento de Capelinha. Um deles é a recém-conquista de um campus da Universidade Federal dos Vales do Jequitonha e Mucuri, o FVJM, com previsão para funcionamento a partir de 2014. O novo aeroporto de Capelinha é outro ponto positivo, sendo dotado de toda a infraestrutura dos aeroportos, dos grandes centros e em condições de receber aeronaves com capacidade para 100 passageiros. Agora, Capelinha caminha a passos largos para a implantação de seu distrito industrial, visando atrair novos investidores e ampliar a geração de emprego e renda. O Hotel Catuaí é hoje uma referência em Capelinha e região. Atualmente, conta com 36 apartamentos, com frigo bar, TV, telefone, ar-condicionado, internet, estacionamento coberto e um delicioso café da manhã, salão para reunião e festas. O Hotel Catuaí tem sido ponto de hospedagem para artistas e celebridades que passam pela região. Garanta já sua reserva. 33 3516 1401, Rua Doutor Hermelindo, número 144. Construvale Materiais para Construção. Onde você encontra tintas de várias marcas, louças, cimento, ferragens, tijolos, pisos, revestimentos, toda a linha hidráulica e acabamentos em geral. Do básico ao acabamento com economia e qualidade. Construvale Materiais para Construção, Rua Doutor Hermelindo, 709, 33 3516 1372. E agora, Planalto Materiais para Construção, sob a direção da Construvale, Anel Rodoviário 1366. Avisa Publicidade. Propaganda Volante. Acessoria e Marketing. Propagandas em telas digitais fixas. Pesquisas de mercado e opinião pública. Consultoria e palestras em venda e atendimento. Na Avisa, você é o destaque. Avisa Publicidade. 33 9106 8000. A Autonomia Boutique é referência quando o assunto é moda e reúne as melhores marcas nacionais e internacionais. Lacoste, Alvin Klein, Lança Perfume, Dudalina Masculina e Feminina, Osclem, Pato G, Fórum e Carmen Stephens. Com uma equipe super preparada, a Autonomia Boutique tem tudo reunido em um só lugar. Com exclusividade e bom gosto. Autonomia Boutique. Rua Governador Valadares, 133. 33 3516 1354. Com um novo conceito em turismo, o Parque Hotel Pimonte oferece tranquilidade, conforto e lazer para toda a sua família em meio à natureza e a sofisticação. São 850 mil metros quadrados de puro lazer e diversão em meio à natureza. E uma infraestrutura preparada para atender cada vez melhor nossos hóspedes. Venha se divertir, fazer bons negócios. Esperamos por você. Parque Hotel Pimonte, onde pessoas de sucesso se encontram. A FisioMed oferece um tratamento diferenciado através de profissionais qualificados. Fisioterapia geral, RPG, estúdio de pilates completo. Agende sua aula experimental gratuita. Dermato funcional, atividade física. Nutricionista com atendimento personalizado. Atendimento médico em geral e em breve medicina do trabalho. FisioMed, qualidade e excelência em atendimento. Avenida Clóvis Pimenta 236, 33, 35, 16, 14, 07. A CBI Madeiras, há muitos anos, vem investindo em reflorestamento, produção, tratamento e comercialização de madeiras para as mais diversas finalidades. Em suas fazendas, nas melhores regiões de reflorestamento do país, verticalizou todos os processos, cuidando do viveiro ao plantio, dos tratos culturais ao corte, do descasque à secagem. Equipamentos e frota própria, segurança, qualidade e pontualidade em todas as etapas. O Instituto Educacional Manuel Luiz Bego foi fundado em 98, responsável pelo estudo e hoje se tornou referência em toda a região. Com aproximadamente 300 alunos em educação infantil até o pré-vestibular. São 20 salas, tendo ainda laboratórios de física, química e topografia, sala de informática, parque infantil, quadra esportiva com escolinha de futsal e salas com lousas interativas, com netbook para os alunos do ensino médio. Instituto Educacional Manuel Luiz Bego, Boa das Flores, 955, 33, 3516, 11, 25. De olho no crescimento do mercado imobiliário, a NJ Construtora atua com profissionais formados e com mais de 20 anos de experiência no ramo, atendendo a todo o estado de Minas, com serviço desde pequenas reformas até construções de grande porte. A NJ oferece design, paisagismo, decoração, maquetes em 3D, design de móveis, projetos arquitetônicos e segurança do trabalho. Rua Capitão Domingos Pimenta 20, 33, 3516, 21, 11. O Grupo CBI surgiu de duas famílias de agricultores, na busca de novas oportunidades no agronegócio. Viemos aqui para a Capelinha, que era uma região muito pobre na ocasião, de terras muito baratas, mas com grandes oportunidades. Isso já faz 30 anos. A CBI Agropecuária é a nossa empresa na área agrícola. Ela foi a primeira das empresas fundadas aqui por nós. Ela surgiu da união de duas famílias de agricultores, família Maciel e família Espada. E o objetivo era o agronegócio. E aí, com a CBI Agropecuária, nós trouxemos aqui para a região café. Fomos um dos pioneiros, não fomos o pioneiro, mas fomos um dos pioneiros de café na região. E reflorestamento já era uma região com muito reflorestamento. E nós plantamos bastante eucalipto. E hoje nós temos um pouquinho de pecuária, reflorestamento e café. Então, a CBI Madeiras foi a primeira usina de tratamento de madeira no sistema industrial do Nordeste de Minas. Ela é uma empresa que aplica na madeira de eucalipto, que é uma madeira de reflorestamento fantástica, um produto através de vaca e pressão que alonga muito a durabilidade do eucalipto. O sucesso foi tão grande da CBI Madeiras. A CBI Madeiras hoje é a empresa, uma das mais antigas do Brasil, de tratamento de madeira. É uma empresa certificada, é a única empresa certificada do ramo no Brasil. O sucesso foi tão grande que muitas outras empresas vieram atrás da CBI Madeira. E hoje, Capelinha é um polo de produção de madeira tratada e de madeira para tratamento. Talvez seja o maior polo do Brasil, o maior fornecedor no Brasil de madeira tratada. A cidade começou a crescer muito rápido. Capelinha tem uma topografia difícil, inclinada. E nós resolvemos fazer um loteamento para oferecer para os nossos funcionários e para as pessoas que reclamavam muito da falta de opção. E fizemos um loteamento que acabou se tornando um empreendimento importante aqui na cidade. Nós lotemos uma área de 86 hectares dentro da cidade, muito plana. Dessa área se dividiu em 1.200 lotes. Hoje nós temos mais de 800 casas já construídas no loteamento. É um sucesso. Continuamos vendendo terreno, continuamos construindo o loteamento. Tem várias parcerias com grandes empreiteiras, Caixa Econômica é nossa parceira. E resolveu o problema de moradia de Capelinha. Hoje se tem um bairro com todas as benfeitorias, com agrocanada, asfalto arborizado, com placas nas ruas. Nesse momento nós estamos fazendo um centro para atender as crianças do bairro. É realmente um bairro modelo em Capelinha. Como o loteamento é muito grande, nós temos ainda muitos lotes para vender. Nós estamos abrindo a fase 3. Nós acabamos de entregar a fase 2 para a prefeitura, com todas as prefeituras prontas. E estamos inaugurando a fase 3, onde tem mais de 500 lotes ainda para serem vendidos. Eu agradeço muito essa reportagem de vocês. Agradeço a equipe do programa do Tileone por estar aqui nesse momento. Um momento importante para Capelinha. É o centenário de Capelinha. Eu acho até que a reportagem de vocês tem esse objetivo. É muito importante para Capelinha ter vocês aqui divulgando a nossa cidade e os empreendimentos da cidade. Muito obrigado. Para comemorar o Natal, a loja Paola Kids e Tim preparou muitas novidades. Roupas para quem está por vir e quem acabou de chegar. Para todos os baixinhos da família, eles vão arrasar neste final de ano. Essa é a especialidade da Paola Kids e Tim. Estamos esperando por vocês. Paola Store. Eleita a melhor loja de roupas femininas, masculinas, jovens e adultos de Capelinha pela revista Sou Mais Minas 2012. Encanta a cada dia mais os seus clientes. Com peças que vão do básico ao casual. Ousadas ou sofisticadas. Paola Store. Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no programa do Tileone. Olha, passando aqui por Capelinha ou por mais de 35 municípios, a sintonia certa é 105.3. Aranãs FM. A sintonia total com você. Uma equipe de profissionais altamente qualificados. E o mais importante, aqui o ouvinte tem sempre razão. É só ligar. É só participar. E você vai ser atendido na hora. Faça como o Tileone e toda a nossa equipe ligadinhos na 105.3. Aranãs Melhores Músicas. Aranãs FM. O Cascata, Pizzaria, Chuperia e Hotel tem uma completa infraestrutura para dar total conforto a seus clientes. Seu restaurante conta com self-service com churrasco no almoço. E deliciosos pratos alacate no jantar. Hotel, localizado no centro da cidade com ótimas acomodações. Apartamentos, solteiro, casal com banheiro, televisão e ventilador. Praça do Povo 104, 33, 3516-1258 e 3516-1250. A Clínica MediCenter é referência em toda a região no atendimento à saúde. Hoje, contando com 18 profissionais, realizando 12 tipos de exames e fazendo parte do crescimento de Capelinha. Inaugurará no próximo ano um grande centro de radiodiagnóstico com tomografia e radiologia digital. MediCenter, investindo em tecnologia médica de ponta, para melhores resultados. MediCenter, rua Capitão Clementino 64, edifício Espaço Monumento, primeiro andar. 33, 3516-1892. Itamana Diesel, uma oficina especializada em bombas injetoras, bicos injetores e turbina. Com atendimento personalizado, completa loja de peças, serviços e mecânicos especializados que garantem a eficiência do serviço. Loja, oficina e autoelétrica em um só lugar. Itamana Diesel, anel rodoviário 73A, 33, 3516-1615 e 3516-2602. O Café Gema de Minas abre o jogo e conta os segredos de qualidade, aroma, sabor e rendimento deste conceituado café. Feito com grãos de café tipo exportação, produzidos na região de Capelinha. Ostenta os selos de pureza e qualidade a bique. Tem ainda o selo de responsabilidade empresarial e é presença marcante em mais de 200 cidades mineiras. Café Gema de Minas, este sim é o verdadeiro Café de Minas. 33, 3516-1197. Eleita a melhor papelaria de Capelinha em 2012, a Papel e Companhia tem completa linha de enfeites de Natal. Presentes, pelúcias, mochilas, brinquedos, material escolar, material para escritório, xerox, encadernação e muito mais. A Papel e Companhia faz o melhor Natal e está preparando a melhor volta às aulas que Capelinha já viu. Preços imbatíveis. Papel e Companhia, Rua Doutor Hermelindo, 703-33, 3516-1443. Nossa empresa nasceu para ser um empreendimento de sucesso. Com estas palavras, os irmãos Ivan e Ildeu Caldeira resumem o espírito que os moveram para a criação da indústria e comércio de café Gema de Minas em Capelinha. Em 1997, nascia o Café Gema de Minas. Não demorou muito, o Café Gema de Minas caiu no gosto do povo, ganhou mercado e conquistou consumidores em todos os níveis. O Café Gema de Minas mantém um alto padrão de qualidade, aroma, sabor, porque é feito com grãos de café produzido nas fazendas da região de Capelinha. O sucesso de vendas do Café Gema de Minas e a perspectiva de ampliar os negócios levaram jovens empresários a alçar voos mais altos. Além de propício comercialmente, o momento era ideal para o lançamento de um café diferenciado e de novas marcas e novos produtos. Em 2006, os consumidores comemoravam a chegada da nova marca, Café Capelinha Extra Forte, um produto mais encorpado e de maior rendimento. No mesmo embalo, nascia o Caputino Gema de Minas, em duas versões, tradicional e light. A empresa também adquiriu a marca Café Medium e, em seguida, o Café Gema de Minas passou a ser comercializado com o padrão Extra Forte. O Café Gema de Minas está em mais de 200 cidades mineiras e toda a sua qualidade é comprovada diariamente por milhares de consumidores. Atualmente, a indústria de Café Gema de Minas comercializa seis produtos de fabricação própria e de qualidade comprovada. Nosso produto tem os selos de pureza e de qualidade a bique e o selo de responsabilidade empresarial. Afinal, sucesso, preferência e credibilidade são frutos de muito trabalho, seriedade e compromisso com os consumidores. Assim é a indústria e comércio de café Gema de Minas. O Hotel Catuaí é hoje uma referência em Capelinha e região. Atualmente, conta com 36 apartamentos, com frigo bar, TV, telefone, ar-condicionado, internet, estacionamento coberto e um delicioso café da manhã. Salão para reunião e festas. O Hotel Catuaí tem sido ponto de hospedagem para artistas e celebridades que passam pela região. Garanta já sua reserva. 33 3516 1401, Rua Doutor Hermelindo, número 144. Construvale Materiais para Construção. Onde você encontra tintas de várias marcas, louças, cimento, ferragens, tijolos, pisos, revestimentos, toda a linha hidráulica e acabamentos em geral. Do básico ao acabamento com economia e qualidade. Construvale Materiais para Construção, Rua Doutor Hermelindo, 709, 33 3516 1372. E agora, Planalto Materiais para Construção, sob a direção da Construvale. Anel Rodoviário 1366. Avisa Publicidade, propaganda volante, assessoria e marketing, propagandas em telas digitais fixas, pesquisas de mercado e opinião pública, consultoria e palestras em venda e atendimento. Na Avisa, você é o destaque. Avisa Publicidade, 33 9106 8000. A autonomia boutique é referência quando o assunto é moda e reúne as melhores marcas nacionais e internacionais. Lacoste, Alvin Klein, Lança Perfume, Dudalina Masculina e Feminina, Osclem, Pato G, Fórum e Carmen Stephens. Com uma equipe super preparada, a Automia Boutique tem tudo reunido em um só lugar, com exclusividade e bom gosto. Autonomia Boutique, Rua Governador Valadares, 133, 33 3516 1354. A Fisiomed oferece um tratamento diferenciado através de profissionais qualificados. Fisioterapia Geral, RPG, Estúdio de Pilates Completo. Agende sua aula experimental gratuita. Dermato Funcional, Atividade Física. Nutricionista com atendimento personalizado. Atendimento médico em geral e em breve medicina do trabalho. Fisiomed, qualidade e excelência em atendimento. Avenida Clóvis Pimenta 236, 33 3516 1407. A CBI Madeiras há muitos anos vem investindo em reflorestamento, produção, tratamento e comercialização de madeiras para as mais diversas finalidades. Em suas fazendas, nas melhores regiões de reflorestamento do país, verticalizou todos os processos, cuidando do viveiro ao plantio, dos tratos culturais ao corte, do descasque à secagem, equipamentos e frota própria. Segurança, qualidade e pontualidade em todas as etapas. CBI Madeiras. O Instituto Educacional Manuel Luiz Bego foi fundado em 98, responsável pelo estudo, e hoje se tornou referência em toda a região. Com aproximadamente 300 alunos em educação infantil até o pré-vestibular. São 20 salas, tendo ainda laboratórios de física, química e topografia. Sala de informática, parque infantil, quadra esportiva com escolinha de futsal. E salas com lousas interativas, com netbook para os alunos do ensino médio. Instituto Educacional Manuel Luiz Bego. Rua das Flores, 955-333516-1125. De olho no crescimento do mercado imobiliário, a NJ Construtora atua com profissionais formados e com mais de 20 anos de experiência no ramo. Atendendo a todo o estado de Minas, com serviço desde pequenas reformas até construções de grande porte. A NJ oferece design, paisagismo, decoração, maquetes em 3D, design de móveis, projetos arquitetônicos e segurança do trabalho. Rua Capitão Domingos Pimenta 20, 333516-2111. Para comemorar o Natal, a loja Paola Kids e Tim preparou muitas novidades. Roupas para quem está por vir e quem acabou de chegar. Para todos os baixinhos da família, eles vão arrasar neste final de ano. Essa é a especialidade da Paola Kids e Tim. Estamos esperando por vocês. Paola Store, eleita a melhor loja de roupas femininas, masculinas, jovens e adultos de capelinha pela revista Sou Mais Minas 2012. Encanta a cada dia mais os seus clientes. Com peças que vão do básico ao casual. Ousadas ou sofisticadas. Paola Store. O Cascata, pizzaria, chuberia e hotel tem uma completa infraestrutura para dar total conforto a seus clientes. Seu restaurante conta com salbissérfice com churrasco no almoço e deliciosos pratos alacate no jantar. Hotel, localizado no centro da cidade com ótimas acomodações. Apartamentos, solteiro, casal com banheiro, televisão e ventilador. Praça do Povo 104, 333516-1258 e 3516-1250. A Clínica MediCenter é referência em toda a região no atendimento à saúde. Hoje, contando com 18 profissionais, realizando 12 tipos de exames e fazendo parte do crescimento de capelinha. Inaugurará no próximo ano um grande centro de radiodiagnóstico com tomografia e radiologia digital. MediCenter. Investindo em tecnologia médica de ponta para melhores resultados. MediCenter, rua Capitão Clementino 64, edifício Espaço Monumento, primeiro andar, 333516-1892. Eleita a melhor papelaria de capelinha em 2012, a Papel & Companhia tem completa linha de enfeites de Natal. Presentes, pelúcias, mochilas, brinquedos, material escolar, material para escritório, xerox, encadernação e muito mais. A Papel & Companhia faz o melhor Natal e está preparando a melhor volta às aulas que a capelinha já viu. Preços imbatíveis. Papel & Companhia, rua Doutor Hermelindo 703, 333516-1443. Itamarã Diesel. Uma oficina especializada em bombas injetoras, bicos injetores e turbina. Com atendimento personalizado, completa loja de peças, serviços e mecânicos especializados que garantem a eficiência do serviço. Loja, oficina e autoelétrica em um só lugar. Itamarã Diesel. Anel Rodoviário 73A, 333516-1615 e 3516-2602. A Capelinha também tem música boa. Os caras cantam muito. Longe dos seus carinhos. Bom dia. Qual que é o seu nome? Bom dia. Sou Wilson Costa, da dupla Wilson Costa e Ademir. Ademir. Tudo bem, Ademir? Prazer é meu. Bom dia. Fala, Amorim. Ok. Ademir. É o seguinte. Estão falando que vocês cantam muito e tudo. Canta tudo mesmo? Um pouquinho. Posso tentar? Posso fazer um desafio aqui com vocês? Pode, pode fazer. Vamos lá. Então canta. Gustavo Lima. Gustavo Lima? É. É o sanfoneiro. Vamos ver. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Segura. Quer mais? João Neto e Frederico. Vamos ver. João Neto e Frederico? Boa. Você quer animado? Tá combinado, o bicho vai pegar. Tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Tá combinado, o bicho vai pegar. Já tá combinado, já vou sair com meus amigos. Vai rolar um movimento, isso é problema meu. Se der saudade, o problema é seu. Zé Zé de Camargo e Luciano, agora eu peguei. Agora pegou. Vamos lá. Vamos lá. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. Que faz eu pensar em você e esquecer de mim. Que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver. É o amor que veio como um tiro certo no meu coração. Que derrubou a base forte da minha paixão. E fez eu esquecer que a vida é nada sem você. Maravilha, agora o pessoal tá pedindo titãozinho e chororó. Titãozinho e chororó. Tem jeito? Vamos tentar. Vamos tentar fazer uma dele? Vamos fazer evidências. Evidências. Então assim, ó. E nesta loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Ok, Wilson, agradeço aqui a participação de vocês aqui no programa do Tireone Show. Prazer foi todo nosso cantar aqui no seu programa. Posso deixar o telefone de contato? Por favor. 033-9191-373. Wilson Costa e Ademir pra sua cidade aí. Valeu galera, obrigado. Ademir, então convida a todos pra assistir o programa do Tireone Show, todos os sábados, na Bande Minas, a partir de nove e meia. Agradeço o programa, agradeço a que representam de vocês. Vamos convidar toda a galera de Capelinha e região pra estar assistindo todos os sábados, a partir das nove e meia, o programa Tireone Show na Bande Minas. E nesse sábado especial, aqui da cidade de Capelinha. Exatamente, exatamente. Vamos fazer agora aquela saideira? Saideira, então. Aquela bichonada? Bichonadona, isso. Vamos ver a galera pra cantar junto com a gente aqui. Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh, mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento esta saudade Esse amor vai me matar Sou passarinho que voa Querendo voltar pro ninho Não aguento esta saudade Não aguento esta saudade Quando eu enfim Eu queria. Não aguento esta saudade Não aguento esta saudade E não aguento esto Não aguento esta saudade Então, tem uma mãe